A bola entrou no ângulo, final Cruzeiro 2, Alfenense 0. O Paulo Roberto cobrou uma falta com muita precisão no canto esquerdo, Gilmar nem se mexeu. O resultado foi o Paulo Roberto, tocou, gol! O laço do Cruzeiro, Paulo Roberto na cobrança de falta. Faltando 7 minutos para o final da partida, Paulo Roberto faz um golaço de falta, confira! E cobrança final, Cruzeiro 1, Portuguesa 1. O primeiro chute a gol vai surgir da cobrança desta falta. O ex-vascaíno Paulo Roberto descobre a perfeição. Um gol para ser visto por todos os ângulos. Uma aula de cobrança. Partiu pelo Roberto, bateu na boa, na trave, é gol! É gol! Do Cruzeiro! Eu disse que dali era boa para o Paulão!